Caros amigos, hoje eu vou falar quatro problemas das pestanas de fábrica. E durante o vídeo, no final, vocês vão entender melhor por que eu recomendo a troca dessas pestanas. Você tem um violino de qualquer, quase qualquer marca de fábrica. Aí você entra em contato comigo pelo WhatsApp, que está aqui na descrição. Ah, Felipe, eu vou enviar um instrumento para ajuste. Claro que antes a gente faz um projeto do ajuste, ou seja, o que a gente vai trabalhar. Aí a gente faz a sonorização, que é o ajuste completo. Aí a gente aprofunda a sonorização, trocando pestana, alma, enfim. Mas por que você recomenda a troca da pestana? São vários motivos. E aqui eu vou mostrar para vocês quatro problemas das pestanas de fábricas, tá bom? Eu recebo sempre a seguinte pergunta. Vale a pena fazer esse tipo de ajuste? Vale, sem dúvida nenhuma, que vale a pena fazer esse tipo de ajuste. E os instrumentos vão apresentar excelentes resultados, tá bom? Então, o primeiro problema das pestanas de fábrica é madeira inadequada ou ruim. Por exemplo, o ideal para a pestana é o ébano africano. É uma madeira que eu gosto muito de trabalhar em pestana. Existem outros tipos de ébano, mas muitas das vezes, mesmo que você compre um instrumento e está escrito que é ébano, não é o ébano africano. É um ébano produzido na China. Um ébano de menor qualidade. Então, a madeira inadequada ou de baixa qualidade, às vezes não é ébano, é tingida. E o ideal é trocar por um ébano africano, tá? Então, esse é o primeiro motivo. Você estará usando a madeira certa. Tudo isso vai ajudar na tocabilidade, no som, enfim. Mas, Felipe, como eu faço para ter acesso a esses ajustes? Entre em contato através do WhatsApp, que está aqui na descrição, tá bom? Que eu vou passar para vocês opções de valores, como fazer o envio do instrumento, parcelamento. É simples e fácil, tá? É bem tranquilo de você fazer isso. E a gente recebe do Brasil todo. Esse violino foi enviado para ajuste. Esse também foi enviado. Próxima questão que vai influenciar muito a gente pôr uma pestana de boa qualidade do seu instrumento é a durabilidade. Logo, uma pestana boa, das que a gente tem, sai mais barato. Por quê? Você põe uma pestana ruim ou deixa que está, você vai ter problema de desfiamento de corda, você vai ter problemas da pestana afundar, começar a pegar no espelho, machucar o espelho. Ou seja, ela não tem uma durabilidade boa. Ela não tem uma perenidade boa. Você pagou baratinho na pestana ruim ou não quis trocar e ela gastou mais rápido. E você põe uma boa de ébano africano, dura muito tempo. Atravessa aí os anos. Entenderam como nem sempre o baratinho vai compensar? Na maioria das vezes sai caro, tá bom? Então durabilidade é uma questão muito comum. Agora eu vou entrar nas questões de ajuste. Terceira questão. A altura dela, distância das cordas. Muitas das vezes eu recebo as pestanas de fábrica aqui e elas estão muito altas ou com as cordas muito fora. Quando ela está muito alta, na sonorização já inclui o ajuste da pestana original. A gente consegue sim abaixá-la. Mas nem sempre a gente vai conseguir corrigir a distância das cordas. Por quê? Muitas das vezes essa distância já foi feita. Então a gente não consegue fazer novas canaletas. Então esse é um dos problemas da pestana de fábrica. Por isso eu recomendo trocar. Mas Felipe, qual seria o pacote ideal do projeto do ajuste? A gente pode fazer. Temos o vídeo. Oito melhorias para o seu instrumento. Dá uma olhadinha lá. A gente pode fazer a sonorização. A gente vai ajustar os itens originais trocando o cavalete. A gente pode aprofundar esse trabalho trocando a pestana. Que é o mesmo trabalho, mas não só ajustando a pestana, mas trocando. Que é o que a gente está falando neste vídeo de hoje. Por quê? As originais vêm com esses problemas. A gente pode fazer esse trabalho aprofundar também trocando a alma. Trocando o kit. Trocando o espelho. Claro, vamos ver a necessidade. E também o quanto o músico quer se aprofundar. Colocando o rabicho em Kevla. Colocando cunha para a corda não afundar no cavalete. A gente pode pôr somente uma ou duas ou até nas quatro cordas. E a gente pode, claro, de acordo com a necessidade, trocar a pestana inferior. O capotasto. Ou seja, vamos fazer um projeto daquele instrumento e uma necessidade daquele instrumento específico. Tá bom? Então, terceira questão. A altura. Quando a gente faz isso, a gente transforma um instrumento. Imagina uma casa lá bem simples. Aí você pintou, você reformou, você melhorou. Tudo isso vai fazer a diferença. Tá bom? Quarta questão. Quarto problema das pestanas de fábrica. O acabamento. Elas não vêm com um acabamento bom. Só o fato de a gente pôr um ébano bom com um bom acabamento vai facilitar muito aqui a tocabilidade. Porque você encosta muitas das vezes nela. E as originais às vezes vêm com pontas. Elas às vezes vêm com tantos problemas que a gente não consegue resolver. Tá bom? Então, a substituição da pestana é de extrema importância. Caríssimo instrutor, caríssimo músico, pegue esse vídeo e envia ele para quem precisa acompanhar esse conteúdo, para os irmãozinhos. Tá bom? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Tendo dúvidas, estamos à disposição. Deus abençoe.